Dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos. Em comemoração, o PROCON de São José dos Campos criou uma programação especial para o mês, com palestras, mutirões de conciliação, entre outros eventos. O repórter Otávio Baldin tem as informações. Olha, durante os dias de setembro, o PROCON aqui de São José dos Campos realiza uma programação especial, com palestras para orientar os consumidores e dois mutirões de audiências de conciliação na tentativa de buscar um acordo para cerca de 200 processos. Sobre isso, a gente conversa com a aparecida Santana Borges, coordenadora do PROCON aqui da cidade, aparecida com o público-alvo dessas palestras, onde elas vão estar acontecendo. Dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos. Então, nós estabelecemos esse mês inteirinho de palestras para os consumidores. O objetivo é tornar os consumidores mais conscientes de seus direitos. Mais informações para o pessoal de casa que está interessado em participar dessas palestras? As pessoas podem ir, tem um calendário, entra na página da Prefeitura, as palestras são abertas, todos podem participar. Agora, esses mutirões que também vão estar acontecendo agora em setembro, a tentativa desses mutirões é acelerar esses processos e buscar um acordo entre as partes. O PROCON já realiza por dia 30 audiências de conciliação. Nós fizemos, para fazer uma parceria com a universidade, com a Univap, que nós vamos realizar um grande mutirão de 100 processos no dia 11, que é o dia do aniversário do Código. Os estudantes, junto com seus professores, é que farão uma tentativa de conciliação. Depois disso, no dia 17 e 18, numa parceria inédita, é a primeira vez que a gente faz essa parceria, nós vamos fazer 120 audiências junto ao SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Agora, parecido, José, e se está disposto a fazer acordo, é aberto a esse tipo de proposta? Olha, podemos dizer que sim. Primeiro que, assim, 87% dos casos trazidos ao PROCON, a gente resolve já na primeira fase. A gente entra em contato com o fornecedor e já resolve ali mesmo, entra em contato por carta. Os que vão para a audiência são aqueles que não dão acordo naquele primeiro momento. Neste segundo momento de audiência, nós temos alcançado os índices de 60%. Parecida, obrigado pelas informações. Otávio Baldin, de São José dos Campos, para o Bande Cidade. E agora o esporte. Pelo Campeonato Paulista de Vôlei, os dois times da região entraram em quadra na noite de ontem, pela segunda rodada da competição. O São José conheceu a primeira derrota. Três setes a dois para o Campinas, fora de casa. E o Taubaté, jogando em casa, venceu mais uma. Três setes a zero sobre o Santo André. E amanhã tem decisão no estádio Martins Pereira. São José e São Paulo se enfrentam a partir das 11 horas da manhã, na final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. E as meninas da Águia precisam de apenas um empate para comemorar o tricampeonato. Estudantes de São José dos Campos participaram de um campeonato de aviação neste sábado. O desafio era construir pequenos aeromodelos e colocá-los no ar pelo maior tempo possível. Mede, amarra, discute. São os últimos minutos para acertar os detalhes antes da competição. Concentração é o que não falta. Afinal, as equipes trabalharam desde o começo do ano nos projetos. O objetivo dela é a equipe projetar e construir e fazer voar um aeromodelo, um movido elástico, com o objetivo de ter um voo de maior duração possível. Apesar do pequeno tamanho, construir um aeromodelo não é tarefa fácil. É preciso que tudo saia com perfeição para que ele atinja a estabilidade no voo. Este grupo, formado por alunos de uma escola pública de São José dos Campos, teve que realizar mais de 100 testes para fazer este avião. No começo a gente se baseou em alguns aeromodelos, porque a gente não tinha conhecimento. Mas depois que a gente nos aperfeiçoamos, nós fizemos o nosso próprio ajuste para melhorar o desempenho do nosso avião. E se construir os aeromodelos já é complicado, imagina só vencer o campeonato. Os aviões precisavam voar pelo maior tempo possível dentro do ginásio. As regras são bem simples. A gente tem um regulamento que define as regras de construção, que tipo de material pode ser usado, e as dimensões máximas e mínimas, pesos, que esse aeromodelo pode ter. Tudo acertado, modelos prontos, hora da pesagem, avião e elástico entraram na balança. Quanto que pesou o aeromodelo de vocês? Ele pesou 7 gramas, exato. Quanto mais leve, melhor? Sim, só que tem um limite mínimo, que são 7 gramas. Então a gente ficou bem na medida. Para a construção dos aeromodelos, os alunos puderam usar somente materiais de baixo custo, como madeira, papel, fibra de vidro e cola. Durante o campeonato, cada equipe teve 50 minutos para realizar no mínimo 3 voos nesta área. A fibra de carbono foi a solução encontrada por esta equipe para dar mais leveza ao modelo. Esta foi a primeira vez que o material foi utilizado no campeonato. Percebemos que teríamos um ganho com redução de peso utilizando o carbono, já que a madeira é um pouco mais pesada. E a estrutura do carbono, a gente conseguiu deixar ela rígida, o necessário, para um voo constante, um voo trimado. E o Bande Cidade termina aqui, mas você pode rever nossas reportagens no site e também interagir com a gente pelas redes sociais. Estamos no Twitter e no Facebook. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Fique agora com as notícias do Brasil e do Brasil. Fique agora com as notícias do Brasil.